Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para apresentar mais uma ferramenta importantíssima para você, produtor rural, uma planilha de cálculo de suplemento mineral de bovinos de corte. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então essa é uma ferramenta para você, produtor rural, que quer fazer o seu próprio suplemento mineral com ureia para época seca do ano. Então eu tenho o sal mineral com 20% de ureia já prontinho com ureia, a fórmula todinha, e eu tenho o sal mineral com 30% de ureia, ele prontinho já. Além disso, eu tenho as planilhas de controle de suplementação para você controlar, você vai imprimir isso aqui, e tem o controle da sua suplementação. E eu tenho a planilha de controle de mineralização para saber o consumo de suplemento, esse consumo de suplemento mineral pelos animais. Então eu tenho a planilha para estimativa de consumo de suplemento mineral pelos animais. aqui você vai colocar só nas células verdes, o dia que você abastecer o coxo, a quantidade de quilos colocado no coxo, a data de reabastecimento do coxo, a planilha calcula automaticamente o intervalo entre o primeiro e o segundo abastecimento, você vai colocar quantos animais existem nesse pasto, e aqui você vai ter o consumo de suplemento em gramas por animal dia. O consumo do sal mineral com ureia, ele também varia em torno de 50 a 100 gramas por dia. Então, é uma forma de você controlar o consumo dos seus animais. Você pode fazer para todos os pastos, é só você copiar aqui, abrir um outro espaço aqui, e você vai colando, você pode fazer para todos os pastos da sua fazenda. Só essa planilha aqui já vale o investimento todo, tá? Aqui você vai ter o modelo de coxo ideal, com as medidas, aqui tem as dicas para aumentar o consumo de sal mineral, aqui tem as fontes de suplemento mineral, e algumas misturas prontas para cria, recria e engorda, ok? Então, voltando aqui, tá? Esse núcleo aqui não tem, tá pessoal? Esse aqui é outra planilha, ok? Esse aqui é outra planilha, eu vou até excluir isso aqui. Essa planilha é só, ela vai ter o sal mineral com 20% de ureia, e o sal mineral com 30% de ureia, pronto já para você colocar no coxo, ok? Então, como é que tem que ser o sal mineral? Suplemento, suplemento mineral com ureia, um suplemento pronto para uso, ele tem que ter em torno de 10 a 12% de cálcio, 5 a 6% de fósforo, 20% de ureia, né? Lógico que a ureia já está aqui, 20%, tá? Aqui só mostrando que é um produto pronto para uso, tá? Só você abrir e colocar no coxo, aqui vem explicando direitinho a fórmula, depois que você fizer o sal mineral, vem com a fórmula para 100kg, 500kg, 1000kg, o custo para 100kg e o custo para 25kg. E aqui dizendo que só pode alterar as células verdes, ok? Então, você aqui já viu. A própria planilha calcula automaticamente tudo isso aqui. E aqui mostra que é um suplemento mineral, você pode utilizar para vacas de cria, para o animal em recria, para o animal em engorda. Aqui vai ter o consumo em torno de 20 a 30g para cada 100kg de peso vivo. Então, uma vaca de 400kg vai comer em torno de 80 a 120g por dia. Um animal de 200kg em recria, ele vai comer em torno de 40 a 60g por dia. Aqui, uma coisa importante, que é a parte de como você adaptar os animais ao uso do suplemento mineral. Então, com esse sal mineral com ureia aqui, na sua primeira semana, você vai usar um saco de sal mineral com ureia para dois sacos de sal mineral sem ureia. Você precisa ir sempre adaptando paulatinamente os seus animais ao consumo da ureia. Segunda semana, um saco de sal mineral com ureia. Esse sal mineral que você formulou, você vai misturar em um saco de sal mineral sem ureia. Na terceira semana em diante, apenas sal mineral com ureia. Aqui vem dizendo qual o tamanho do coxo. Aqui vem algumas dicas aqui para você utilizar a ureia. Algumas dicas. E aqui é o sal. Aqui é o seu suplemento mineral pronto para uso. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu só vou zerar esses aqui para a gente fazer junto. Esses outros menos não precisa zerar não, porque é sempre mais ou menos a mesma coisa. E é chato para fazer e explicar. O sal mineral com ureia, com 20% de ureia pronto para uso, ele tem em torno de 10% a 12% de cálcio. 5% a 6% de fósforo. Qual é a fonte de cálcio e fósforo? Fosfato e bicalcio. Ele vai entrar em torno de 45% da ração já. Fosfato e bicalcio já está com 6,8%. Vamos diminuir. Olha lá. Você pode colocar entre 5% e 6% de fósforo. Você pode até diminuir mais um pouquinho se quiser. 30%. Ok. Aqui é 13%. Então vamos lá. Falta o cálcio. O cálcio tem que ter 12%. Então vamos botar uma fonte de cálcio. Então já tem aqui ó. Suprir o fósforo e suprir o cálcio. Falta o magnésio. O magnésio tem que ter entre 1,5%. Vamos lá. Suprir o magnésio. O magnésio tem 1,5%. 1%. Sal branco. Tem que ter em torno de 10 a 13%. Olha lá. Botei 30. Deu 11. O enxofre. Vamos lá. O enxofre. Vamos lá. O enxofre. Tá faltando o quanto? Tá feito a mistura do sal mineral. Posso aumentar até um pouquinho mais o sal. O sal branco aqui ó. Vamos botar 25. Tá. 10,6. Ó. Fechou. Tá feita a mistura. Olha lá. Ela tem que ter... A mistura tem... Isso aqui ó. Tem que tá igual isso aqui. Olha lá. Vamos lá. Cálcio. Tem que ter 11% de cálcio. Qual a fonte de cálcio? É o que tá dizendo aqui ó. Fonte de cálcio. Né. Você vai ter o... Aqui você vai ter o fosfato bicalcio. Que é fonte de fósforo e cálcio. Você vai ter o calcário. Que é fonte só de cálcio. Então... Você colocando esse fosfato bicalcio. Você vai incluir já fósforo e vai incluir cálcio. Se eu colocar o calcário. É só pra ajustar o cálcio. Tá. Então tem que ter 10 a 12% de cálcio. Esse tem 11%. 5 a 6% de fósforo. Tem 5,1%. 1 a 1,5% de magnésio. Tem 1%. 10 a 13% de sódio. Tem 10%. Enxofre. 1,5%. É. De 1 a 2%. Tem 1,5. Tá ok. O cobre. De 01 a 0,15. Tem 0,15. Tá ok. O zinco. 0,3. 0,35. Tá ok. O manganês. 0,08. Tá. Tem que ter 0,07. 0,1. Tá ok. O iodo. 0,08. 0,09. Tá ok. O cobalto. 0,09. Tá ok. O selênio. 0,012. 0,015. Tá ok. É um suplemento pronto pra uso. Basta você abrir e colocar no coxo. Seguir o perigo de adaptação de 15 dias. Que eu já mostrei lá. Aqui é o nível de garantia do produto. Quanto de grama por quilo que tem de cada elemento. Dos macroelementos. E quanto de miligrama por quilo tem os microelementos. Aqui tem o nível de proteína bruta. E o nitrogênio não proteico. Equivalente proteico. O máximo que tem. Ok. A fórmula do sal. A fórmula do sal mineral. Tá aqui. Tá. Então. Calcário. Fosfato bicalcio. Pra 100 quilos. Pra 500 quilos. Pra 1000 quilos. O custo pra 100 quilos. Tá aqui. O custo pra 25 quilos. Tá aqui. Tá. Então. Uma ferramenta aí. Pra você. Tem aqui. Ensinando. Como fazer adaptação. Primeira semana. Um saco desse sal mineral. Com 20% de ureia. Em dois sacos de sal mineral com ureia. Vai misturar os dois. Vai diluir. Um saco de sal mineral com 20% de ureia. Em dois sacos de sal mineral sem ureia. Vai misturar os dois. E colocar no coxo. Tá. Segunda semana. Um saco de sal mineral com ureia. Você vai misturar com um saco de sal mineral sem ureia. Na terceira semana em seguinte. Na sua última semana. Terceira semana. Você já pode fornecer só sal mineral com ureia. Não pode parar de fornecer. Por 2, 3, 4 dias. Se o animal ficar 3, 4, 5 dias. Sem comer sal mineral com ureia. Tem que começar a adaptar tudo de novo. O sal mineral. O sal mineral. Ele pode ficar perto da água. Não tem problema. O que não pode. É molhar o coxo. Encharcar o coxo de água. O animal beber a ureia. Isso aí que mata o animal. Mas o coxo de sal mineral. Ficar próximo da fonte de água. É o ideal. Tá. Não tem problema. O coxo de sal mineral. Fica próximo ao coxo de água. O que mata o animal. É chover. Encharcar esse coxo. Aí vira uma sopa. E o animal beber essa ureia. O sal mineral com água. O sal mineral encharcado. Ele bebe aquela ureia. Ele vai ingerir uma alta quantidade de ureia. E aí sim ele vai intoxicar. Tem o coxo de sal mineral de plástico. Faz 4 furos no coxo. Porque se chover. Escorre. Não em poça. Então faz os furos no coxo. Os furos pequenos. Para essa água poder escorrer. Ok. Então. Coxo de sal mineral com ureia. Próximo da fonte de água. Não tem problema. O que não pode. É chover. Molhar. Encharcar. Tá. Ficar um acúmulo de água excessivo no coxo. De forma que o animal. Beba esse sal mineral com ureia. Isso que faz mal. Ok. Aqui tem a forma do sal mineral com 30% de ureia. Ok. Aqui tem a planilha de controle de suplementação. Que eu já mostrei. Aqui tem a planilha de controle. Para você saber o consumo de sal mineral. Que já falei. E aqui tem o modelo de coxo. E a planilha é essa aí pessoal. A ferramenta importante. É uma ferramenta para você simular. Ah. Ah. Investimento pequeno. 100 reais. Pode. Fazer com que você. É. Ganhe. É. Sim. A vida é assim. Você tem que investir em uma coisa. Que vai você. Que faça você ganhar dinheiro. Essa planilha. Você fala. É um investimento. É um investimento. Muito pequeno. 100 reais. Hoje é um investimento muito pequeno. Ah. Pela importância que essa planilha tem. Olha só. Você fez um investimento de 100 reais. Você não vai fazer o sal mineral na sua fazenda ainda. Mas você está simulando. Você vai levantar os preços. E você vê quanto ficou o sal mineral. Vamos supor que fazendo o sal mineral na sua fazenda. Você economize 50 mil reais por ano. Ou 100 mil reais por ano. Ou 200 mil reais por ano. E tem o mesmo desempenho que tantos animais. Então você investiu 100 reais. E economizou 50 mil. Economizou 200 mil. Economizou 10 mil. Economizou mil. Economizou 2 mil. Entendeu? Esse é o princípio. É uma ferramenta para você ganhar dinheiro. Para você deixar de gastar. Ou seja. Ganhar dinheiro. Então. É isso que eu falo. Invista em coisas. Que vão trazer retorno. Eu não quero fazer o sal mineral na minha fazenda. Eu quero comprar. Não tem problema. Pelo menos compra para simular. Quanto seria. Faça isso. Pelo menos simule. Quanto seria. Se você fizesse o sal mineral na sua fazenda. Ah. Mas tem custo do equipamento. Tem custo não sei o que. Tem. Tudo bem. Pelo menos simula. Tem uma ferramenta para você simular. Quanto seria o custo do sal mineral com uréia na sua fazenda. Tá. Para você simular. Você precisa atualizar esses preços aqui. Viu. Que isso aqui varia de região para região. De ano para ano. Ok. De local para local. Então. Tem que. Você vai comprar um quilo. É um preço. Você vai comprar 500 quilos. É outro. Mil quilos. É outro. Então. Atualize os preços. A ferramenta está aqui. A panelha está aqui. Está na sua mão produtor rural. Tomar as regras da sua fazenda ou não. Querendo ou não. Você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Pelo sucesso da sua fazenda. Ou pelo fracasso da sua fazenda. E o que o Brasil precisa é de produtores prósperos, ricos e abençoados. O que sua família precisa é que você seja próspero, rico e abençoado. O que o Brasil precisa é que você seja próspero, rico e abençoado. Está aqui uma ferramenta para ajudar. Sou professor João Gonçalves Neto. Sou zootecnista. Sou consultor pecuário. E esse é o portal da pecuária. Tem como missão e objetivo sempre o de sempre promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Sempre falo. O produtor bem informado é o produtor que ganha dinheiro. O produtor que ganha dinheiro é um produtor feliz. Ok? Então como eu sempre falo. Sucesso sempre. E como eu sempre falo também. Comece. Comece. Começa. Começa. Começa a fazer alguma coisa na sua fazenda. Começa. Começa a se mexer. Começa a fazer alguma coisa. Nem que seja um manejo de pastagem, uma cura de umbigo de bezerro. Começa. Começa a fazer. Ok? Um abraço e sucesso sempre. Se você quiser comprar a planilha, é só mandar um e-mail para mim. Tá bom? JGNJ76.com Meu e-mail está aqui. É só mandar um e-mail pedindo. Eu quero a planilha de suplementação mineral com 20% de ureia ou 20% de ureia. Ok? Um abraço e sucesso!